Fala galera, seja bem-vindo ao canal Leandro Luiz. Estamos em mais um Minuto do Vinho, um espaço para amador como eu degustar esta bebida que na minha opinião é maravilhosa. Não se esqueça, se você for dirigir, não beba aí bebida alcoólica para maiores de 18 anos. Esse vinho, o vinho de hoje, dessa sexta-feira maravilhosa, é um vinho que já tem pedido já durante um bom tempo nos comentários, pessoalmente, um vinho particular que uma pessoa muito próxima a mim gosta bastante. Como vocês podem ver, hoje o clima é outro. Estou aqui num clima tropical para falar desse vinho aqui, maravilhoso por sinal, que combina muito bem com um clima quente como esse que está aqui. Adivinha que vinho é esse? Adivinha galera? Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Olha, vamos degustar. É esse aqui, ó. Vinho Vanissum. Vanissum lá da Serra Gaúcha. Um vinho que tem pedido aí de muita galera e hoje eu vou degustar. É um vinho que entra naquela categoria de vinhos de mercado e vinhos com preço mais acessível. Ele custou R$21,00 numa garrafa de 2 litros e vou usar alguns critérios para avaliá-lo, tá? Espero que vocês gostem. Uma boa pedida, tá bom, pessoal? Ó, saúde! Nossa, muito bom! Com o clima que está quente, ele combina muito bem, porque é um vinho refrescante, que a gente pode dizer, tá? Então, ele é um vinho com acidez leve. É um vinho com acidez bem leve, não é muito ácido. Teor alcoólico, baixo também, tá? É um vinho que não é pesado, né? A leveza dele não é alta. A leveza dele é um vinho bem leve e a doçura é alta. Então, seria isso, ó. Um vinho bem doce, né? Porque é um vinho suave, um vinho tinto suave. Não é ácido, não é um vinho pesado, né? É um vinho bem leve e o teor alcoólico é baixo. Dá para acompanhar com pizza, com carne e num clima bem quente, como é esse que eu estou aqui. Espero que vocês tenham gostado. É um vinho que vale a pena, pelo custo dele e pelo sabor, né? Que a gente tem dele. E espero que vocês tenham gostado. Vocês podem adquirir. Eu comprei no Rio de Janeiro, tá? Uma cidade aqui, minha cidade natal. E fica a dica para vocês, tá bom, pessoal? Abração, viva a vida, seja feliz, pratica o bem sempre. Tchau, tchau!